Amigos e amigas do canal do Paulo Luiz, quem passou por algum momento na caserna, algum tempo teve uma instrução militar, aprendeu evidentemente que uma das armas sujas evidentemente, mas extremamente poderosa que tem na luta, numa guerra, é a sabotagem. Por quê? Porque a sabotagem dá duplo ou triplo sentido. Às vezes você arma um esquema para parecer que a vítima é que é o Algoz. Quem se lembra dos acontecimentos do Rio Centro, lá por volta de 1981, 1982, não me recordo a rigor. Era o fim da ditadura militar que apodrecia. O país vivia uma situação tão difícil que não tinha condições de ter dinheiro para comprar petróleo nos países árabes e com isso instituiu os 80 km por hora nas estradas. Além disso, o presidente Ernesto Geisel tinha instituído antes do Figueiredo, claro, o empréstimo compulsório. Você ia colocar 10 litros de gasolina no seu carro e deixava 1 litro para o governo. Tamanha dificuldade que enfrentava o país. O ministro Jarbas Passarim, coronel do Exército e ministro do governo Figueiredo, o Geisel, não recordo, ele disse uma declaração muito importante. Ele disse que tudo o que o Brasil produzia e que naquele tempo era o café, não era suficiente para manter o abastecimento de combustível do país. Esse foi o horror da ditadura militar, entre outros tantos. Mas aí eu queria dizer a você o seguinte, existia na comemoração do dia 1º de maio, no Rio Centro, no Rio de Janeiro, uma festa onde vários trabalhadores estavam reunidos e vários artistas. E aí um grupo militar do Exército foi até o Rio Centro para explodir o Rio Centro, ou seja, explodir duas bombas que iriam liquidar muitas pessoas e com isso dificilmente o presidente ditador João Figueiredo conseguiria passar o país à democracia conforme estava combinado para que isso acontecesse em 1985. Ocorre que o destino, e o destino às vezes sempre aparece. A bomba explodiu no colo do sargento do Exército Brasileiro. Ao seu lado estava um capitão terrorista também. O sargento morreu na hora e o capitão sobreviveu. Está vivo até hoje, virou coronel. Não sofreu qualquer tipo de punição. E o Exército Brasileiro, que já nos envergonzou tantas vezes, eu já falei aqui. Porque se você olhar a história do Exército, ele matou mil por cento ou dois mil por cento mais brasileiros do que qualquer um em conflito estrangeiro. Esse é o Exército Brasileiro. Canudos. Canudos e outras coisas. Eu não diria nem a Guerra do Paraguai que o Exército Brasileiro matou um menino de 10 anos de idade, 11. Vocês não sabem isso porque não querem saber. Mas você sabia, por exemplo, que os paraguaios de 12 anos, 13 anos começaram a ter direito a 30 mulheres para poder repovoar o país porque os homens acabaram. O Exército Brasileiro acabou com tudo. Tamanho piedade. E os meninos eram meninos de 12 anos. Ah, mas estava armado. Menino. Menino, você tem outra maneira de tomar arma dele. Bom, mas o que interessa aqui agora é o seguinte. Nessa sabotagem, o relatório do Exército foi de que um terrorista teria passado e teria jogado a bomba no colo do sargento. O detalhe de tudo que a bomba explodiu, mas o vidro do lado que estava o sargento, que era o motorista, ficou intacto. Então, ninguém sabe como essa bomba entrou no Fusca. E outro detalhe, a outra bomba que estava na mão do capitão, à época, e coronel hoje, não explodiu. Porque ele estava mexendo na bomba para montar. E a outra bomba seria colocada em outra extremidade. Porque o objetivo era estourar um lado do Rio Centro e depois o outro. Você que conhece a sabotagem aí, que fez aquele curso pesado do Exército, você conhece isso? Você que é da Polícia Militar, que fez aqueles testes bem pesados, sabe também da Aeronáutica, da Marinha? Conhece isso aí que eu estou falando? Com a palma da mão. Bom, e aí pronto, ninguém foi punido, graças a Deus ninguém morreu, até porque não pode nem considerar a morte lá do sargento, porque ele era um marginal. A família está recebendo dinheiro até hoje. Bom, então, a sabotagem faz parte do negócio. E aí, se instituiu essa história do golpe de Estado no Brasil para impedir a posse do presidente Lula. E vários testes foram feitos. Vocês hão de entender comigo. Durante 90 dias, os quartéis de quase o Brasil inteiro foram ocupados por marginais terroristas treinados pelos oficiais do Exército Brasileiro, por oficiais da Polícia Militar, por oficiais da Aeronáutica e por oficiais da Marinha. Vai perguntar se eu provo? Não provo, não. Como é que eu vou provar? Agora, eu não sou idiota. A invasão do dia 8, que é o que nós vamos concluir, foi organizada. O povo não faz aquilo, não. Meu Deus do céu! Você, que passa no Exército, aprende ordem unida quantas vezes o dia todo você pode aprender maniabilidade de estudos civis, topografia, não é? Mas, isso você aprende quatro ou cinco aulas na semana, topografia, quatro ou cinco aulas de maniabilidade, quatro ou cinco aulas de estudos civis, não é? Meus caros colegas do 0606, do 0606, pois é, mas, ordem unida, é todo dia. Por quê? Porque o militar, ele não entra desorganizado em lugar algum. Não existe essa ideia de sair um para um lado ou outro desorganizado, não, ali é um comando. então, se você observar, desde a condução dos meliantes até a Praça dos Três Poderes, eles estavam organizados de maneira militar, em filas. E o ataque também organizado dessa maneira. Um grupo atacava um palácio, outro grupo outro, outro grupo outro, outro grupo outro, marchando como se fosse em ordem unida. Claro que no caminho você teve alguns embaraços, mas depois você observa que a formação voltava. O que significa dizer que ali houve instrução militar, dada pelo pessoal que estava no QG. Aquele mesmo pessoal que o general que comandava não permitiu a prisão dos vagabundos na noite do dia 8. para que eles fugissem. Por isso você não tem muito militar. Esses acampamentos eram visitados diuturnamente por oficiais do Exército do Brasil. Teve lá o general Mourão, teve lá o general Braga Neto, teve lá o general Vilas Boas, teve a mulher do general Vilas Boas. Lá dentro. A polícia militar fez relatórios que tinha mil e uma irregularidade ali. você que está me vendo e me ouvindo aqui agora no canal do Paulo Nunes, eu agradeço muito. Experimenta passar a 10 quilômetros na porta do quartel do Exército e dá uma paradinha de 5 minutos lá para você ver o que acontece. Isso não se permite, mas foi permitido no Brasil inteiro. Onde as pessoas tomavam banho? botaram lá banheiro químico, era mesmo? Será que ninguém usava o Exército para fazer? Então, tudo combinado, ajeitado para que esse povo, que por melhor treinamento que teve, vai ter sempre um Zé Bedeu para que eles provocassem um clima, mas não era para derrubar na bala ninguém naquele momento. era para criar o clima, não aquele que Bolsonaro criou pelas meninas da Venezuela, mas criar um clima de desordem no país onde fosse aplicado o decreto da garantia da lei e da ordem. O que é que significa isso, meus caros e minhas caras? A divisão do governo por um comando militar. O presidente Lula estaria no comando administrativo e no comando da segurança pública que estaria um general, provavelmente oriundo do GSI do general Heleno, que esteve também lá no quartel. Não para visitar o quartel, se você for olhar as visitas do general Heleno, essa peça, durante quatro anos do governo Bolsonaro ao quartel, não tem nenhuma, mas no período da bagunça ele foi lá várias vezes. Você se lembra quando o general Braga Neto disse a uma senhora que nada estava perdido, que era para ter paciência? Você se lembra quando o general Heleno disse que infelizmente Lula não estava doente? Ele tinha informações, ele era o chefe do GSI. Você se lembra quando o Bolsonaro fez um discurso dizendo que nada estava perdido? Claro que estava perdido, a eleição dele estava perdida. Quer dizer, encorajando a vagabundagem a fazer o que fez. E daí então, na garantia da lei e da ordem, o GSI que alguns queriam que Lula já tivesse o GSI dele como se Lula fosse alguém que tivesse penetração nas forças armadas e não tem. Lula tem um voto de cada homem e de cada mulher do Brasil. Mas os militares não gostam dele, não. Nunca gostaram. Engoliram. Porque quem manda é quem tem o poder político, não o poder militar. O poder militar é subalterno ao poder político. O poder militar não é eleito, não. O fato do cidadão ir acumulando estrela em cima do homem, fotografia de estrela, imagem de estrela, não é estrela de verdade. Isso não o faz melhor do que ninguém. E subordinado a quem não tem estrela nenhuma. Isso é que é o real. Bom, então, dizendo isso, a ideia era essa. Daí, então, a sabotagem por dentro do governo continuaria como aconteceu no dia 8. todos que estavam no GSI eram de Heleno, prontos para sabotar e sabotaram. Por isso houve aquela bagunça. Aí, então, você arranjaria uma maneira de enfraquecer os atos do presidente Lula e criaria o clima para que Bolsonaro voltasse ao governo. entenda bem como as coisas funcionam. Você pode achar que eu estou aqui viajando, mas não estou, não. A coisa é muito bem planejada, porque se fosse para dar o golpe real, como a Heleno falou, se fosse para dar o golpe a gente dava, mas acontece que não dava porque o exército norte-americano falou, se der o golpe nós vamos apoiar a resistência. Como é que ele aguenta? O exército brasileiro não aguenta um canhão norte-americano. Um só é suficiente para todo mundo correr para debaixo da cama. mas aí o que aconteceu, meus caros e minhas caras? Deu errado. Pensaram que Lula, por não conhecer nada de militarismo, porque Lula, para entender de militarismo, foi falar com o pai de Aloysio Mercadante no passado, que eu não sei nem se ele é vivo mais hoje, para saber como é que funcionava aquele que ele não sabia. Ora, espera aí, como é que funciona isso? Lula não teria aí. Aí Lula não sabe de nada e tal, é do Nordeste e tal, só sabe ter voto. Aí o Lula falou, não, intervenção em quem tinha que dar segurança, que é o governador de Brasília. A intervenção no governo de Brasília, e o governo continua do mesmo jeito, vamos mudar as peças assim, arriscando o GSI. porque os senhores ouviram o próprio comandante do Exército hoje, dizer numa reunião que não era o desejo dos militares, mas que a democracia deu a vitória a outro, e que a necessidade de conformação tinha que acontecer. Quem ouviu isso? Pois é, o vídeo está longo, eu sei que muita gente vai ouvir até o fim, mas eu queria mostrar a vocês aqui, e dizer claramente quem tinha a responsabilidade da segurança do dia 8. Eu vou dar uma pinceladazinha no passado, mas mostrar a vocês o seguinte, aqui está o chefe de segurança, quer dizer, o secretário de segurança de Brasília, que por acaso era o ministro da Justiça de Jair Bolsonaro. Bolsonaro. Não sei se vocês se lembram, Bolsonaro fugiu no dia 29 para os Estados Unidos, 29 de dezembro, e Anderson Torres viajou lá para estar perto de Bolsonaro, e eu vou contar para vocês o que ele foi fazer lá. Pode estar um pouquinho torto aqui, porque acho que esse negócio meu não está 100%, mas eu vou rodar ele aqui agora, vocês vão ouvir as perguntas de um deputado da CPMI ao Anderson Torres, e você, que eu sei que tem neurônio o suficiente, vai entender o que eu estou falando sobre isso. responsabilidade para conter os atos do dia 8, enquanto estou no dia 8, recaíam sobre o senhor. Afinal de contas, como o senhor disse, olha, nós elaboramos um PAI, aqui, PAI 02, Protocolo de Ações Integradas, e o senhor disse, só com uma bomba para acontecer o que aconteceu. Ou seja, em condições normais, este PAI, que era o documento que todo mundo tinha acesso, era suficiente para garantir a ordem na esplanada dos ministérios no dia 8. O senhor confirma isso? Sempre foi assim, deputado, sempre foi feita a segurança da esplanada, toda vez que há um grande evento é feito um protocolo de ações integradas e sempre funcionou. Na posse, o governo libanês garantiu a segurança na esplanada dos ministérios, conteve uma tentativa de ímpeto golpista, nem se apresentaram. O PAI garantiria a segurança na esplanada dos ministérios. Mas este prototolo não foi seguido. E a principal suspeita é que tenha sido um senhor que tenha determinado que ele não fosse cumprido. Quando nós investigamos quem descumpriu este protocolo e o senhor diz é tarefa da comissão investigar. É. Mas isso ajuda o senhor a se defender. Porque até então todo mundo pensa este protocolo é basicamente a ser cumprido pela Secretaria de Segurança do DF. A intervenção federal foi justamente na segurança do DF. E a partir da intervenção este protocolo não foi retomado, mas foi suficiente para impedir o ímpeto golpista. Eu quero saber se no dia 7 este protocolo estava sendo seguido ou se apenas no dia 8 ele deixou de ser seguido, senhor Anderson. Ele foi enviado no dia 6 para todas as instituições. Aí eu informo a comissão. O senhor Anderson Torres que era Secretário de Segurança tanto de férias ou não era o Secretário de Segurança que foi ministro Bolsonaro e disse até o dia 7 o protocolo estava válido. No dia 8 ele deixou de funcionar. A informação mais próxima que eu cheguei de um nome e é isso que eu passo a perguntar para o senhor foi dado pelo Coronel Marcelo Casimiro da Polícia do DF. O senhor conhece? Eu sei quem é. Ele disse na CPI do DF quem mandou a bem explorada portanto quem rasgou esse protocolo foi o senhor Coronel Paulo José. O senhor teve conhecimento dessa frase? Não tive. O senhor sabe qual o cargo que o senhor Paulo José exercia naquele dia? Se eu não me engano ele era o substituto do Comando de Operações da PM. Justamente o Comando de Operações da PM que deveria ter executado operado o protocolo de ação integrada que era para ter sido Coronel Naime que estava de férias que estava sendo substituído pelo Coronel Paulo José e o Paulo José chegou e disse não sigam este protocolo não sigam deixe o pessoal chegar até lá sem esse protocolo era previsível que ia acontecer senhor sim senhor durante o seu tempo como ministro da justiça ou secretário de segurança se ouviu algum protocolo de ação desse ser desrespeitado? Nunca vi Primeira vez que o senhor ouviu? Primeira vez A tese da omissão hoje vai por água abaixo e quem enterra a tese da omissão não é o deputado Rubens que é da base governista eu sou o Anderson Torres ex-ministro da justiça do Bolsonaro secretário de segurança durante o período como se falar em omissão se o próprio ex-ministro diz todas as vezes que tinha um protocolo de ação integrada ele era suficiente para garantir nunca foi descumprido até o sábado ele estava previsto era comunicado aos órgãos federais inclusive e no dia 8 muda do nada até aqui o seu depoimento já confirmou 1. era a segurança do DF que tinha a atribuição exclusiva para garantir a segurança na esplanada 2. o pai era suficiente para evitar 3. o pai nunca foi desrespeitado 4. até o sábado estava mantido houve uma mudança no dia 5 e a dúvida recai sobre a polícia do DF dia 7 no sábado até o dia 7 sábado o pai estava sendo cumprido outro ponto foi confirmado os acampamentos estavam cheios de criminosos pensando em dar um golpe de estado fazendo com que até alguns nacionalistas se afastasse chega esse pessoal é radical demais eu estou absolutamente satisfeito com o depoimento que o senhor trouxe hoje a esta comissão olha aqui essas informações são suficientes para qualquer um entender o que que houve não foi o coronel Paulo Sérgio que tomou por si só a instrução de acabar com o plano de ações integradas multados pelo próprio Anderson Torres veja só isso foi no sábado então alguém deu uma ordem a ele para descumprir mas não foi o governo Lula quem deu essa ordem foi o comando da sabotagem e se os senhores prestassem prestar atenção as pessoas os malfeitores os marginais os terroristas foram conduzidos pela própria polícia militar de Brasília para atacar os prédios eu pergunto aos senhores o que cinco mil pessoas iriam descer duas horas da tarde ladeira abaixo para a praça dos três poderes para fazer piquenique para lustrar os móveis quem é idiota aqui quem é abestalhado a esse ponto quem é Beócio acreditar em outra coisa é imbecilidade então veja só o que que Anderson Torres foi fazer lá no mesmo lugar onde Bolsonaro estava sabe o que foi pedir a ele para mudar de ideia e desmanchar essa loucura foi isso que ele foi fazer e ele não está conseguindo mais segurar mas foi isso que ele foi fazer porque quem montou o golpe foi Jair Bolsonaro ele queria o apoio das forças armadas unificadas e não conseguiu mas alguns apoiaram tipo assim tudo bem se acontecer e se o presidente Lula não conseguir governar aquela coisa toda e tal mas nós não podemos entrar de cara que não pegar 30 anos de cadeia foi isso que houve no Brasil só que é tão simples você entender que querem atribuir a omissão do governo que tinha sete dias de governo toda a parte militar está de brincadeira senhores durante os atos de 7 de setembro Bolsonaro convocou o golpe você se lembra no passado onde teve aparece um sujeito que fala assim estamos festejando o estado de sítio Bolsonaro decretou lembra disso lembra do dia que ele disse que não cumpriria a ordem do poder judiciário lembra chamando o ministro Alexandre Moraes de canalha depois pediu desculpa achando que estava tudo resolvido lembra tudo aquilo era encaminhamento aí no dia 12 esquema de segurança foi montado com ordem de atirar para matar mas quem organizou o esquema foi o Supremo Tribunal Federal a posse de Lula era no Supremo Tribunal Federal basicamente no Tribunal Superior Eleitoral e aí o sujeito sabia que se encostasse ali levava bala letal mesmo aí ninguém foi mas saíram dali e da porta do Palácio do Planalto e foram invadir a delegacia de polícia federal lembram disso tocaram fogo em ônibus tocaram fogo em carros você lembra se teve alguém detido eu vi ninguém me contou sentados a 20 metros de distância da porta da polícia federal um bando de malfeitores eu vi ninguém me contou os malfeitores passando com as pedaços de pau ou sei lá ou barra de ferro no meio da polícia militar de Brasília ninguém foi punido tentaram cercar o prédio do hotel onde estava o presidente Lula e algum algumas pessoas da imprensa alguns canais disseram que o presidente Lula ia fugir de helicóptero o presidente Lula falou não daqui não sai daqui nem mentira nem Lula nem Al ninguém saiu porque esse era o objetivo lembra do que aconteceu com João Goulart e naquele dia não podia acontecer João Goulart abandonou Brasília mentira mas naquele momento Lula tinha apenas sido diplomado ele não tinha assumido nada você se lembra disso e você se lembra por exemplo quando um deputado disse que pudessem colocar os sapatinhos na janela porque Papai Noel ia passar sabe o que significa isso Papai Noel era a bomba que ia explodir no aeroporto de Brasília entenda como isso ocorreu deixa eu desligar isso aqui não estou conseguindo desligar mas vai cansar então era a bomba de Brasília que iria explodir combinada com aquelas três pessoas e por acaso com o ex-funcionário do governo federal notadamente lotado no gabinete da ministra Damaris Alves aquela da cocaína tinha não havia 300 quilos de cocaína então você vê como é que as coisas estavam armadas e esse próprio sujeito voltou para ver se a bomba tinha explodido entenderam? então tudo foi armado isso no dia 24 aí no dia 1º não tinha como eles enfrentarem porque aí o governo de Brasília tomou a providência e falou não, não encosta lá não ia dar problema para eles eles que eu digo os golpistas dia 8 eles voltaram para dar o toque final e não se iludam eles não desistiram as pessoas que quiseram dar o golpe continuam querendo dar o golpe abre olhos